Para vocês que são os agricultores e agricultoras do Nordeste, pelo menos até onde eu conheço, normalmente os agricultores que produzem alimentos sem agrotóxicos, em especial as hortaliças, eu estive aqui em São Luís dos Montes Belos e encontrei um agricultor que o apelido dele é Pena Jaca. E por incrível que pareça, eu encontrei aqui ele na horta dele, olha aqui a horta dele. Isso aqui é Pena Jaca. E uma curiosidade, eu comprei aqui uma salsa, uma cebolinha e pedi um coentro. E eu estou percebendo que ele, quando ele vai cortar a salsa, aqui na horta dele, olha, ele, olha aqui, observem, ele deixa a raiz, ele não arranca tudo. Normalmente no Nordeste eles arrancam tudo para vender, aqui não. Não é Pena Jaca, ele está me dizendo que esses novinhos aqui, olha, esses pés, os menores, já são justamente eles que nasceram, já foram cortados e agora eles estão brotando, né Pena Jaca? É. A salsa também, a salsa, a cebolinha, vocês fazem a mesma coisa? A salsa, a cebolinha, o coentro também pode ser cortado, a salsa, a cebolinha, tudo. Pode ser cortado e ele brota tudo de novo. Ou seja, não precisa você estar e fica, chega o momento que você tem que realmente replantar ou não? Não, isso é umas três, quatro vezes, né? Uhum. Que corta, ela brota, aí depois você já faz de novo, porque ela vai ficando velha, vai ficando na muda velha, né? Uhum. Aí refaz de novo. Mas três, corta, dá. Dá, né? Dá. Tá vendo? Olha aí que dica maravilhosa. Você não precisa, né? Tá cortando sempre que vai comprar a cebolinha, por exemplo. Normalmente a gente vê que eles tiram tudo e vendem, né? A cebolinha. Aqui não. Eles cortam assim um pouquinho no pé. Aqui, ó. E aí eles vendem. Eles não vendem o pé todo, por exemplo. Eles cortam aqui assim. Ó, tá vendo? Mas a raiz fica. Isso é bacana, né? Então tá aí mais uma dica pra vocês, agricultores e agricultoras, desse mundão afora que produz sem veneno. Então tá aí. Então tá aí. Então tá aí. Então tá aí.